O comando da 11ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais impulsou na última sexta-feira um novo comandante do 30º Batalhão de Januária, Major Edivar de Souza Santos. Durante dois anos, o Tenente Coronel Geraldo Brasileiro de Sales Filho conduziu o 30º Batalhão em Januária. Na última função administrativa, aproveitou para despedir de cada militar da unidade. Com certeza, o coração bate mais forte nessa hora, a emoção é muito grande de estar aqui nessa solenidade, passar de comando para o 30º Batalhão, após dois anos maravilhosos aqui à frente dessa unidade, a qual tive a honra de comandar com dignidade, com seriedade, com abnegação, junto com essa tropa maravilhosa aqui do 30º Batalhão. E hoje eu passo o comando para o nosso companheiro, Major Edivar, já que eu recebi uma outra incumbência do comando da corporação, da nossa corporação, que é comandar agora o 10º Batalhão da Polícia Militar em Montes Claros. Mas com certeza nós carregamos o 30º Batalhão, a Januária, o povo dessa terra, o povo querido dessa terra, que tão bem me acolheu, acolheu minha família. Aonde eu for, carregarei Januária comigo, no meu coração, para todo o tempo. Brasileiro entra para a galeria dos ex-comandantes da região responsável por 23 municípios. A chegada do substituto, Major Edivar de Souza Santos, reuniu várias autoridades, que acompanharam a solenidade de passagem de comando. Entrega o comando do 30º Batalhão de Polícia Militar ao Major Edivar de Souza Santos. Assuma o comando do 30º Batalhão de Polícia Militar. É responsabilidade imensa, porque trata-se de uma... não apenas do comando da cidade de Januária, sim de 23 municípios. É uma região promissora, e principalmente porque está vindo um comando também, com resultados positivos. Então, de certa forma, é uma obrigação nossa, né, continuar esse trabalho. Nós temos vários projetos em mente, né, e o papel também para colocar em prática. Conhecemos a região, graças a Deus, estivemos aqui já por duas oportunidades, que totalizam aí quatro anos, né, aqui na região. Temos conhecimento, gostamos muito daqui, né, da região, e com certeza nós vamos procurar trazer um trabalho de qualidade, serviço público de qualidade, e nós não desprezamos em momento alguma participação social. Isso é importantíssimo. Chefeou a cerimônia, o comandante da 11ª Região Militar, Coronel Franklin de Paula Silveira, autor da indicação. Olha, é importante a vinda do Major de Vá para cá. Nós estamos com o Tenente Coronel Brasileiro saindo, depois de ter cumprido dois anos em Januária, e agora novo comandante do 10º Batalhão em Montes Claros. Nós designamos o Major de Vá para cá, com a inquisência do nosso comando-geral, para dar continuidade a esse trabalho, trazendo para você, cidadão de bem, em Januarense, e dessa micro região, a sensação de segurança, a qualidade de vida com a segurança, em parceria com a Polícia Militar, com os demais órgãos do Sistema de Defesa Social. E tenho a certeza que o Major de Vá vai fazer isso com muita tranquilidade e presteza, porque ele é muito cabalitado e tem conhecimento nessas áreas administrativas, e principalmente na área operacional. E também já trabalhou em Januária, conhece bem a equipe, conhece bem esse povo ordeiro. Então, sucesso para todos nós. O trabalho que será praticado pelo novo comando, ganhou o apoio de toda a região. Nós estamos recebendo aqui, o Major Edivar, uma pessoa com um currículo invejável, e que também aqui já atuou, e que eu tenho certeza vem para dar continuidade a esse trabalho, tão bem feito aqui, que começou com o nosso Coronel Jefferson, do Carmo, e que deu prosseguimento agora também com o Tenente Coronel brasileiro. Nós ficamos pesarosos porque o brasileiro está indo, mas sabemos que muito em breve estaremos ali em Montes Claros encontrando com ele, e que ele está deixando aqui o Major Edivar, que vai dar, como eu disse, essa continuidade. E hoje a gente percebe que a Polícia Militar, ela deixou de ser um órgão de repreensão, para ser hoje um órgão de educação, uma polícia mais educativa, uma polícia que tem mais um contato com a sociedade, e essa sociedade espera muito nessa integração da Polícia Militar com o cidadão. O evento foi encerrado com o desfile da tropa, e a animação da banda de música do 10º Batalhão de Montes Claros. Atenção da Polícia Militar com o Cidadão de Montes Claros. Atenção da Polícia Militar com o Cidadão de Montes Claros. Atenção da Polícia Militar com o Cidadão de Montes Claros. Atenção da Polícia Militar com o Cidadão de Montes Claros. Atenção da Polícia Militar com o Cidadão de Montes Claros. Atenção da Polícia Militar com o Cidadão de Montes Claros. Atenção da Polícia Militar com o Cidadão de Montes Claros. Atenção da Polícia Militar com o Cidadão de Montes Claros.